Bem-vindos a mais um Café Diário, esse quadro onde eu bebo meu café gelado normalmente. Vocês não veem porque normalmente eu só bebo nos momentos em que eu corto no vídeo. Esse quadro aqui também não é mais diário há muito tempo, mas ainda tem o mesmo nome. Brincadeiras à parte, estou aqui hoje pra gente falar sobre a escolha do Game of the Year. O celular vai começar a apitar agora justamente porque eu estou gravando. Essa escolha de jogo do ano dividiu opinião entre muitas pessoas. E a maioria de vocês já sabe qual é a minha opinião sobre essa escolha. Mas estou aqui não pra dar a minha opinião apenas, mas pra tentar explicar o porquê que God of War venceu. Eu quero começar falando pra vocês que eu sim, mesmo de início não tendo simpatizado tanto com Red Dead Redemption, Hoje em dia eu gosto bastante do jogo e mesmo estando um pouco complicado de jogar durante as live streams, Eu tenho vontade de jogar bastante. E não, eu não terminei Red Dead Redemption pra estar dando opinião sobre o jogo mais profundo aqui. Então, o que vocês vão ouvir de mim aqui são as minhas opiniões pela minha experiência e pelo que eu vejo as pessoas falando. É bom já adiantar isso pra galera não achar que estou cagando regra, esse tipo de coisa, tá bom? É a minha opinião, tá bom? Vamos começar lembrando que Red Dead Redemption levou quase todos os títulos da premiação de jogo do ano. Na verdade, o Game Awards, né? O jogo do ano foi o único que ele não levou. Acho que de todos os outros que eles estavam competindo, ele e o God of War, O único que o God of War ganhou mesmo, tirando o Game of the Year, foi melhor direção com o Corey Barlow. E antes que alguém fale, eu sei, gente, Red Dead Redemption 2 tem um final que emociona muitos, tá? Eu sei disso, mas eu não vivi isso, então a minha opinião quanto a isso é um pouco rasa. O God of War foi um jogo que eu joguei inteiro. E talvez seja também por isso que a minha opinião seja de que God of War devia ter sim vencido o Game of the Year. Pra mim, foi justo. Mas não é a minha opinião que vale aqui. Não é a tua opinião que vale aqui. Não é a opinião geral de público que vale aqui. A gente tem que lembrar que o The Game Awards não se trata da nossa votação. Não se trata do que a gente escolheu. O jogo do ano não se trata daquele que eu ou você mais gostamos. A premiação do jogo do ano não é uma premiação comprada, como muitos dizem por aí. Pode até ser, vai saber. Eu não posso afirmar, tá ligado? Não vou botar a mão no fogo pelos caras que fazem o bagulho. Mas a pegada da parada é sempre vista de maneira diferente por nós que somos os consumidores. Porque a gente sempre discute qual que vai ser, qual que não vai ser, qual que merece ser, qual que não merece ser. Como no ano que Overwatch venceu, eu acho que foi, de certa forma, justo. E tem muita gente que não aprova isso de maneira alguma. A galera defende muito o Uncharted 4 naquele ano. Tem o Uncharted 4, como que o Overwatch ganhou? Porque a Uncharted 4 é o mesmo jogo que os outros, basicamente. Mas enfim, não leva a sério a sua opinião. Ela é muito rasa e não é isso apenas que eu penso sobre o jogo, tá? Eu sei que tem muito fã de Uncharted aí, não leva a sério assim. Não é essa a minha opinião, tá? Foi só um resumo. A premiação premia aquele jogo que mais, como é que eu posso dizer, mais teve impacto na indústria dos jogos. E não no público dos jogos. Vocês têm que entender que tem uma diferença, sim. Quando a gente tá falando de jogos, não é apenas o jogo que nos diverte, não é apenas arte, não é apenas lazer. Estamos falando de uma indústria empresarial. São empresas investindo milhões nos jogos. Aquele jogo que tem mais retorno financeiro, aquele jogo que mais movimentou a indústria, aquele jogo, enfim, um apanhado geral. Acaba sendo o que eles usam pra determinar qual foi o jogo do ano. Como no ano do Overwatch, vocês bem devem lembrar que o Overwatch lançou e tudo na internet era Overwatch. Era como o Fortnite é hoje. Tudo que acontecia era Overwatch. Todo criador de conteúdo sobre jogos estava jogando Overwatch. Começaram a surgir campeonatos mundiais de esporte de Overwatch. Ele ajudou bastante a crescer a fama do esporte. Então, de certa forma, foi um marco importante pra indústria dos jogos naquele ano. Como, por exemplo, o Uncharted 4 acabou não sendo. Mesmo que você que está assistindo, mesmo que eu mesmo fosse a minha opinião, tá ligado? Que o Uncharted 4 devia vencer, que qualquer outro jogo que tinha lá devia vencer e não Overwatch. Não importa a nossa opinião, porque a gente julga muito com a nossa opinião pessoal. E, como eu disse, isso pode também ser o motivo de eu achar que God of War devia vencer como jogo do ano. Mas, enfim, como e por que God of War ganhou em cima do Red Dead Redemption? Eu não esperava isso. Quem já tinha me perguntado a minha opinião sobre o God sabe que eu acreditava que Red Dead Redemption ia levar esse título e não o God of War. Porque eu vi ele movimentando as pessoas muito mais do que, pelo menos, eu lembrava de ser o God of War, sabe? Só que o jogo também não é perfeito. Eu acho que isso também tirou bastante do mérito dele. Eu já vou entrar nesses detalhes. Ah, é verdade. Eu queria comentar uma coisa pra vocês que essa eu acho que é a única coisa que eu não concordo que aconteceu no Game Awards, principalmente relacionado a God of War e Red Dead Redemption, foi melhor trilha sonora. Eu não acho que Red Dead Redemption tenha uma trilha sonora melhor que do God of War. Pelo menos, isso como eu disse, pode ser muito a minha opinião pessoal. Porque o que acontece? Eu estou jogando Red Dead Redemption, já fiz algumas lives dele. E, bom, a gente sabe que o jogo não é feito pra ficar tocando música o tempo todo. A música, muitas vezes, ela é bem ausente pra você ouvir mesmo a sonorização do cenário. E parece que ele ganhou também como o melhor efeito sonoro, alguma coisa assim. E isso eu achei merecido também, porque ele foi muito bem feito nessa parte. Mas na questão das músicas, a trilha sonora do jogo, eu não acho que, mesmo que tenha ligação com o final, tenha ligação com a história, a emoção que as músicas passam em Red Dead Redemption, não acho que aquelas músicas passem tanto sentimento quanto a trilha sonora de God of War. Galera, se tiver muito barulho, ventilador, carro, etc, me perdoem. Tá muito quente aqui, eu tô com o ventilador ligado aqui debaixo de mim, a janela aberta. Então, pode vazar um barulho, perdoem, gente. Relevem, porque, cara, tá foda mesmo. Então, eu realmente, hoje mesmo, eu me deparei com um vídeo que a Sony postou no canal deles. Playstation, né, não a Sony. O canal Playstation postou, que se chama God of War Memories of Mother Trailer. É um trailer que eles fizeram mostrando os cenários do jogo com uma música tocando. E, cara, o vídeo acabou e eu fiquei uns 10 segundos olhando pra tela, tipo, em êxtase por causa da música. Não sei se êxtase era a palavra certa pra isso, mas eu tava paralisado, porque a música, ela arrepia, sabe? Tipo, você... não sei, você sente a música. Pra mim, as músicas do God of War mesmo, eu ouvi antes de jogar o jogo. Ouvi porque já estava disponível no Spotify. Eu ouvi por lá e eu vou dizer pra vocês que eu já me apaixonei pela trilha sonora antes de conhecer o jogo. E como eu disse, eu sei que tem toda uma ligação com a história e coisas que eu não vi em Red Dead Redemption. Mas eu ainda acho que, no geral, a trilha sonora do God of War é melhor. No Red Dead Redemption, até na última live que eu fiz, eu até fiz uma certa reclamação sobre uma música que era uma nota só. Era um baixo tocando tum, 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 tum. Era só isso a música toda. E eu fiquei... eu dei uma tiradinha de sarro falando, nossa, foi a melhor música dos jogos. Uma nota. Mas não por isso. Era porque a música tava me dando dor de cabeça. Ela tava me incomodando, sabe? Tava muito grave, a mesma nota o tempo todo, por muito tempo no meu ouvido. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu não sei. Eu posso estar falando besteira? Posso. Mas é a minha opinião, como eu disse, né? Mas, enfim, sobre o God of War ter vencido o jogo do ano. Como eu já mencionei antes, foi completamente inesperado. Quem já tinha me perguntado antes sabia que eu queria que God of War ganhasse, mas acreditava que Red Dead Redemption 2 ia levar. Mas na hora que rolou, foi uma surpresa enorme. Eu não esperava mesmo, aconteceu e pra mim foi muito prazeroso. Obrigado, todo mundo. Dottie, quem ganha o Gottie? Aqui ele vai. Só que isso já é difícil, tá? Olha lá, olha lá, olha lá. Só que o que são os fatores que eu acredito que tenham se diferenciado aqui entre Red Dead Redemption 2 e o God of War? O God of War tem algumas escolhas, como é que eu posso dizer, técnicas barra artísticas, que pelo menos me agradam muito mais. Como aquele lance completamente inovador de fazer um jogo inteiro sem corte de câmera. O God of War faz isso. Ele só tem corte de câmera quando você vai fazer um fast travel. É inevitável. Mas se você jogar a história inteira lisa, você nunca vai ver a câmera piscando sequer, tá ligado? E isso é muito, muito interessante mesmo. Pelo menos na minha perspectiva, isso me cativou demais. Como eu disse, a trilha sonora é sensacional e ela foi muito bem casada com a história. A história se encaixa muito bem nos outros God of War. Enfim, eu não tô aqui pra fazer uma análise sobre o God of War, mas eu vejo muito mais, como é que eu posso dizer, grandeza na produção do God of War. A gente vê muito mais carinho nos detalhes e, enfim, em tudo dentro da produção do God of War do que eu vejo na minha experiência com o Red Dead Redemption. Para de bater no microfone, Everton. E não, eu não tô falando que o Red Dead Redemption é mal feito ou qualquer coisa do tipo. Mas eu digo que, talvez, por consequência de ser um mundo aberto, enfim, um mapa grande, etc. Ele tem algumas coisas que, pra mim, afastam de ser o melhor jogo do ano. Eu encontro bugs frequentemente em Red Dead Redemption. Seja um bug de conflito, de hitbox, né? Não... Como é que eu vou explicar esse conceito? Por exemplo, um cavalo ficar torto no mapa, ou a inteligência artificial do cavalo bugar, enfim. Várias coisas diferentes, cenário bugando, como no online, quando eu fui jogar, tinha uma árvore flutuando um tanto assim, longe do chão. Ah! Eita, olha só o cavalinho bugado, olha! Como os detalhes de Red Dead Redemption 2 são incríveis. Então tá bom. Eu tive que desbogar de novo. Ué! Alguém morreu? O que aconteceu? O Bill morreu. Porra, mas isso é problema dele, caralho! Então, eles só tão reclamando porque não tem como defender, cara. Não tem como. Nossa! O cavalo, ao invés de entrar pelo portão, ele resolveu pular a cerca. Ele pulou a cerca bugado, caiu em cima da cerca e quebrou ela. São vários detalhezinhos que não tem muita importância, que juntos acabam, pra mim pelo menos, dando uma desvalorizada na coisa. Eu sei, a Rockstar é muito boa em fazer os jogos dela. Ela tem um cuidado enorme. Eu sempre admirei muito, por exemplo, o GTA V, por toda a revolução que eles fizeram no quesito mundo aberto nos jogos. Eu sempre falo isso, que é um marco. E eu acho que o Red Dead Redemption 2 também é um diferencial enorme de todos os jogos que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que isso não é apenas isso o suficiente pra se tornar um jogo do ano. Sim, isso é importante para a indústria dos jogos, como eu disse. O prêmio é sobre a indústria dos jogos. E um mundo aberto que, tecnicamente, criou um gênero novo de gameplay é um marco bem importante. E eu já fiz um vídeo falando sobre esse lance de um gênero novo. Dando a minha opinião sobre isso, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar no final do vídeo pra vocês clicarem naquele end screen aqui. Assistam, vale a pena, o vídeo ficou legal. Só que o problema maior de Red Dead Redemption é que é um jogo muito de nicho, digamos assim. Principalmente por esse gênero novo que ele inventou. E por ser um jogo de mundo aberto, um jogo mais parado, com uma ação um pouco mais dificultada, um pouco mais realista. Ele não pega um público tão grande assim. Porque boa parte das pessoas joga o jogo e acaba desistindo por ficar meio que de saco cheio já no início do jogo. Confesso pra vocês que o jogo começa muito bem. Depois de meia hora, quarenta minutos, ele não se leva muito bem não. Você meio que tem que passar por aquilo pra começar a... Enfim, o jogo começar a te cativar aos poucos, sabe? Ao invés de pegar já desde o início e te prender ali. Por outro lado, o God of War fez isso comigo. Quando o jogo lançou, eu fiz uma live de doze horas seguidas dele. Quando o Red Dead Redemption 2 lançou, eu fiz duas horas e meia de live e eu tava cansado, com sono. Eu sei, são outras pegadas e talvez a pegada do God of War me atraia muito mais. Com certeza me atrai. A temática nórdica com certeza me atrai muito mais que a temática do faroeste. Mas são duas temáticas que me agradam bastante. Red Dead Redemption não fica pra trás em nada pra mim nesse lance da temática. A história é bem contada, ela é bem aprofundada em Red Dead Redemption. Assim como ela é em God of War também. Só que como eu disse, eu acho que a soma dos fatores. Quando você bate um de frente pro outro, você tem de um lado um jogo que vem de uma franquia de outros 5, 6 jogos. Ou pelo menos 3 principais que fizeram muito sucesso. Continuando uma história que há muitos anos ninguém mais ouvia falar. Que todo mundo queria saber o que tava acontecendo. E todo mundo conhece o tal do Good of War, né? Contra um outro jogo que foi meio que focado num público específico fã de um jogo que não todo mundo jogou. Sim, Red Dead Redemption 1 fez muito sucesso. Mas não tanto quanto, por exemplo, um GTA da Rockstar ou os God of War 1, 2 e 3. Então a gente bate os dois de frente. E a gente bate um jogo como o God of War, onde eu passei o jogo inteirinho. Juro pra vocês, pode ter sido a minha experiência. Mas passei o jogo inteirinho, sem ver um bug sequer que eu lembre. Teve algumas coisinhas aí, tipo de hitbox, câmera me zoando às vezes. Mas bug, bug, bug mesmo, eu não lembro de algum. Talvez tenha aí, eu só não lembre mesmo. Um jogo que não teve loading pra basicamente nada. Que é um jogo sequencial inteiro, que te deixa preso ali o tempo todo. Eu tive um loading de, tipo, 3 segundos uma vez no jogo. Uma vez só. E do outro lado tem Red Dead Redemption, que é um jogo que já se apresentou com vários bugs pra mim, por exemplo. Que tenho, sei lá, 10, 15 horas de jogo. Já vi vários e vários e vários bugs pequenos. Que tem, de certa forma, os seus loadings grandes com... Quando tem algum loading mesmo, às vezes é um loading grande. E quando você tem que ir de um lugar pro outro. Isso acaba sendo, às vezes, considerado um loading. Porque é um tempo de espera, né? Você tem que se locomover de um lugar pro outro. Eu aprendi a gostar dessa mecânica de locomoção, de viagem e tal. Então eu não julgo muito isso. Mas tem gente que vai julgar. Também temos que lembrar que o online de Red Dead Redemption saiu atrasado. Porque, na verdade, não saiu, né? A gente tá em beta. A Rockstar tinha prometido pro final de novembro. Eles lançaram a beta só pra dizer que cumpriram o prazo. Mas o online não tá aí. Falta muita coisa no online. Ele tá completamente desbalanceado. Tem bastante gente não muito satisfeita com o online. Mesmo ele tendo um potencial muito grande, ele ainda não tá pronto. E não tá legal de jogar. Então isso também tem que ser levado em consideração. Porque a empresa prometeu algo que não entregou exatamente daquele jeito. E, se entregou, o online não veio tão bom quanto as pessoas esperavam que fosse. Quanto ele pode ser. Então isso também acaba caindo ali na balança. God of War também tem os seus problemas. Tem sim. Como, por exemplo, o Photomode que demorou pra sair. Como o New Game+, que demorou pra sair. Mas esse lance do New Game+, parece que os caras nem iam lançado. E os fãs pediram. Eles atenderam os fãs. Por isso que saiu bem depois. Mas, enfim. Ambos tem os seus problemas. Mas eu acho que quando bateram um de frente com o outro. O God of War acabou se saindo melhor. Ambos movimentaram demais a indústria. Movimentaram demais as pessoas. Fizeram um hype gigante nas pessoas. E agradaram igualmente as pessoas também. Porque eu vejo as pessoas dizendo hoje. Ah, porque faz tempo que eu não me emociono num jogo. Como eu me emocionei em Red Dead Redemption. Mas também, eu lembro quando o God of War. Quando a galera terminava o God of War. Falava, caralho, que mind blow. Nossa senhora, eu tô maluco com o final do God of War. Você tem que ver. A reação era um sentimento diferente. Mas era igualmente grandiosa. Então, pegando todos os detalhes de cada jogo. Quando bateram de frente. O Red Dead Redemption 2 acabou ficando um pouco pra trás. E eu sei que isso acabou incomodando muita gente. Porque teve gente que jogou. E gostou demais do jogo. E é difícil a gente separar a nossa opinião. É muito fácil pra mim. Que, por exemplo, o jogo que eu queria que ganhasse acabou ganhando. Mas eu também ia entender se o Red Dead Redemption 2 tivesse ganhado. Tá ligado? É difícil a gente separar a nossa opinião pessoal do que é a premiação de fato. Então, é sempre bom a gente tentar balancear as coisas. E entender o porquê que elas aconteceram. Ao invés de ficar com os caras falando aí. Que foi comprado e não sei o que. Porque é roubalheira. Esse prêmio não vale de nada. E ele não vale de nada mesmo. Pra gente não. Só pra empresa que ganhou. Então, o que a diferença faz pra gente, né? Enfim, gente. O que vocês acharam disso? Por que vocês acham que o God of War devia ter ganhado? Por que vocês acham que Red Dead Redemption 2 devia ter ganhado? Eu queria saber a opinião de vocês. Porque, como eu disse, eu não joguei Red Dead Redemption 2 inteiro. Então, eu não tenho toda essa opinião. Essa carga com Red Dead Redemption 2. Pra dar a minha opinião sobre o porquê disso devia ter acontecido. E eu queria saber de vocês. Por favor, não me spoiler o final e nada sobre a história. Tentem controlar isso. Porque, como eu disse, eu não joguei. E tem muita gente que não jogou também. Então, cuidado. Se vocês forem colocar o spoiler pra discutir abertamente sobre o final. Ou qualquer coisa assim. Coloquem uma tag spoiler antes de começar o comentário. Pra todo mundo já bater o olho e saber que é perigoso ler. Tá bom? Então, é nóis, gente. Obrigado por ter assistido. Tamo junto. Beijo na bunda pra todos vocês. E até a próxima. Valeu. E tchau.